Olá, meus queridos amigos do TEC, estamos de volta para mais uma aula de Direito das Sucessões. Na aula anterior, nós falamos dos aspectos introdutórios das sucessões, os conceitos importantes para a gente entender essa matéria. Se você ainda não assistiu, comece por lá. Nessa aula, nós vamos agora abordar os princípios importantes para o Direito das Sucessões. É muito importante, não tem como estudar Direito das Sucessões sem entender esses princípios, é fundamental. Os princípios sempre são muito importantes, mas em Direito das Sucessões, ele tem um valor maior, uma carga maior. Por isso, eu fiz questão de trazer os mais importantes para nós aqui nessa aula. E, claro, já vou trazer a fonte para vocês, foi o livro do Pablo Stolz, do Pampolona, um livro excelente, já indico para vocês aí que estão se preparando para o concurso, vale a pena a aquisição. Foi de lá que eu tirei o conteúdo, a maioria dos conteúdos aqui dos nossos slides. Então, vamos lá. Quais são os princípios que nós vamos estudar, professora? Nós vamos estudar o princípio da saizinha, o princípio não ultra vírus hereditatis, o princípio da territorialidade, o princípio da temporariedade e o princípio da autonomia da vontade. Esses são os princípios mais importantes de Direito das Sucessões. Mas, é claro, existem outros? Existem outros. Mas, se você souber bem esses aqui, você já vai estar seguro para responder às maiorias das questões de Direito das Sucessões. Então, vamos lá. Princípio da saizinha. Princípio da saizinha. Não tem como estudar Direito das Sucessões sem estudar a saizinha. Alguns doutrinadores falam que nem é princípio, seria uma regra, mas a maioria entende que é sim um princípio da saizinha. Esse, na minha opinião, é o princípio mais importante de Direito das Sucessões. Olha só, trouxe um trecho aqui da obra de Caio Mário da Silva Pereira, que diz o seguinte. Na Idade Média, instituiu-se a praxe de ser devolvida a posse dos bens, por morte do servo, ao seu senhor, que exigia dos herdeiros dele um pagamento para autorizar sua emissão. Então, na Idade Média, falecia o servo. Os herdeiros não tinham direito, de pleno direito, da posse dos bens, não. Então, essa posse dos bens voltava para o senhor e depois o senhor exigia dos herdeiros o quê? O pagamento de uma taxa para autorizar sua emissão na posse dos bens do falecido. No propósito de defendê-lo dessa imposição, ou seja, de pagar a taxa para só depois ter a posse dos bens, a jurisprudência no velho direito costumeiro francês, especialmente no costume de Paris, vem a consagrar a transferência imediata, veja só, transferência imediata dos averes do servo aos seus herdeiros. Aqui, nosso queridíssimo eminente doutrinador Caio Mário da Silva Pereira está tratando do princípio da saizinha, a origem, por que que existe esse princípio? Nas nossas aulas, eu faço questão de trazer para vocês o fundamento, a essência, o porquê do instituto. Quando você entende o porquê que aquilo existe, é muito mais fácil de você compreender o instituto como um todo, memorizar e acertar na hora da prova. Então, por que que existe o princípio da saizinha? Porque antes, antigamente, com o falecimento, com o falecimento da pessoa, a posse dos bens não era transmitida automaticamente com a morte para os herdeiros, não, não era. Era primeiro passado para o servo, só depois de os herdeiros pagarem a taxa, e se pagasse, se tivesse dinheiro para pagar essa taxa, é que entrava na posse dos bens. Olha só que absurdo, que loucura, herança, um direito fundamental, uma cláusula pétrea hoje no nosso país, não poderia, os herdeiros não tinham direito da posse dos bens, que já era do seu pai, que já era do sucessor do falecido, teria que pagar uma taxa para só depois emitir na posse. Aí, no direito francês, nasceu lá na França, por isso esse nome estranho, saizine, vem da França. Lá na França, por causa disso, falou, não, agora não, agora a gente vai, a gente criou o princípio da saizine, pelo qual, com o falecimento da pessoa, com o falecimento do autor da herança, a herança é transmitida automaticamente aos seus herdeiros e sucessores. É isso mesmo, automático, sem necessidade de absolutamente nada, de formalidade nenhuma, de pagamento de taxa nenhuma. Faleceu, fechou o olho, bateu as botas, a pessoa, os herdeiros, automaticamente já estão na posse de todos os bens do falecido, de uma fração ideal desses bens do falecido. Então, morreu no momento da morte, no exato momento, no exato segundo da morte, a pessoa faleceu, já transmite automaticamente todos os bens do falecido aos herdeiros e sucessores. A isso se dá o nome de princípio da saizine. Mas, claro que isso é uma ficção jurídica, é óbvio que é uma ficção jurídica, é claro que é uma ficção jurídica, porque é necessário fazer um inventário, é necessário ter os registros, é necessário ter a partilha, tudo isso é necessário para só depois transmitir para o nome desses herdeiros. Mas, todos os efeitos, é aplicar todos os efeitos com esse princípio da saizine, porque os herdeiros já estão na posse, já podem usufruir daquele patrimônio de acordo com a sua fração ideal, já estão na posse com a morte do falecido. Maria Clara, existe previsão expressa desse princípio da saizine no nosso Código Civil? Existe, o Código Civil fala do princípio da saizine, fala do princípio da saizine, no artigo 1784 do Código Civil. Aberta a sucessão. O que é aberta a sucessão? Só um parênteses aqui, a gente viu na aula passada o que é aberta a sucessão. Vou te dar um exemplo para você não esquecer nunca mais. Vamos supor que você, sua vizinha, o filho da sua vizinha faleceu, infelizmente faleceu, e você não sabe como vai falar para ela. Você é advogada, você liga para a sua vizinha. Ô, Cláudia, deixa eu te falar, abriu a sucessão do seu filho. Foi aberta a sucessão. Já estou chegando aí para acalmar ela, para não ter contato. Você fala que abriu a sucessão. Enquanto isso, ela pesquisa lá no Google e ela vai saber o que aconteceu. Uma brincadeirinha, claro, para você lembrar. Abriu a sucessão é quando a pessoa morre. No momento que a pessoa morre, o direito fala aberta a sucessão. Então, fechou os olhos, bateu as botas, abriu a sucessão, a pessoa faleceu. Quer dizer que foi aberta a sucessão. Artigo 1784. Aberta a sucessão, a herança transmite-se desde logo aos herdeiros legítimos e testamentários. O que é isso, transmite-se desde logo? O princípio da saizine, ou seja, morreu, abriu a sucessão. O que é que abriu a sucessão? A pessoa morreu, bateu as botas, abriu a sucessão. A herança vai transmitir desde logo para os herdeiros, seja os legítimos, seja os testamentários. Claro que a gente viu que é uma ficção jurídica o princípio da saizine. Mas, vamos supor, a pessoa deixou uma casa, um carro, uma lancha, um iate, um helicóptero. E deixou cinco filhos. Qual que vai ser? Quem vai ficar com a lancha? Quem vai ficar com o helicóptero? Quem vai ficar com a casa? Já com a abertura da sucessão, com o falecimento, já sei disso? Não, eu não sei disso. Com a abertura da sucessão, ou seja, com o falecimento, por uma ficção legal, transmite todos os bens do falecido em relação à fração ideal. Fica com uma fração ideal. Se eu tenho cinco, um quinto para cada um, para uma ficção jurídica. Mas, eu só vou saber de quem é a lancha, de quem é o helicóptero, de quem é o iate, de quem é a casa, depois, quando tiver o inventário, o ralamento de bens, que tiver a partilha, que foi individualizar, singularizar cada bem. Aí, sim, eu consigo saber quem vai ficar com a lancha, quem vai ficar com o iate, e assim sucessivamente. Até a partilha, todos os bens do falecido, todos os herdeiros ficam em condomínio. O regime de condomínio previsto no Código Civil é aplicado a esses herdeiros. Só com a partilha que eu sei, cada um, quem vai ficar com a casa, quem vai ficar com o iate, quem vai ficar com a lancha. Somente com a partilha. Aqui, eu trouxe um trecho da obra do professor Pablo Stolz e do Banco Plona, que fala justamente do que nós estamos tratando agora. Olha o que diz. O princípio da saizine não dá ao sucessor, herdeiro ou legatário, direito imediato a bem exclusivo, a casa, o iate, a lancha, bem exclusivo da herança, não. Com a abertura da sucessão, ou seja, com a morte, os herdeiros, como dito acima, passarão a ter um direito meramente abstrato, calculado em fração do patrimônio transferido. E mesmo que seja herdeiro único, o exercerá em face da universalidade de bens deixados, não sendo permitido a nenhum dos sucessores, portanto, sem a devida autorização judicial, enquanto não concluído o procedimento de arrolamento ou inventário, alienar bem exclusivo da herança. A gente viu na aula passada, cabe a sessão de direitos hereditários. Eu posso ceder o meu direito da herança, mas eu não posso vender um bem singular. Eu não posso vender uma casa específica, um carro específico, um iate específico, uma lancha específica, não. E só depois que tiver a partilha. Por enquanto, eu consigo ceder um direito, que é o direito à sucessão aberta, o direito de herança. Sessão de direitos hereditários. Alienar bem exclusivo da herança. Quanto aos legatários, olha só, o legatário tem uma disposição específica do legatário, a gente vai estudar. Quanto aos legatários, é bom lembrar que eles somente terão a posse dos bens deixados, quando assim lhe for concedido pelo herdeiro. Onde está isso, Maria Clara? Artigo 1923, parágrafo 1º do Código Civil. Por tudo isso, sentido nenhum há na conduta de determinados sucessores que, antes mesmo de se findar a partilha, já se sentem donos. Veja mesmo, alguns herdeiros, sucessores, antes de se findar a partilha, já sentem que é dono de determinados bens integrantes do monte maior, partível. Agredindo, em muitos casos, iguais direitos dos outros co-herdeiros. O que que quer dizer aqui, Pablo? Pablo Pamplona, nesse caso. Olha só, tem alguns herdeiros que, simplesmente, antes da partilha, já acha que é dono, fica usufruindo de tudo, da forma que bem entender. Fica ali de posse do melhor imóvel, mora, reside ali. E, às vezes, é só um imóvel, a pessoa fica residindo ali, sem prestar conta, sem pagar aluguel, sem nada. O que que diz a jurisprudência sobre isso? Sobre esse herdeiro folgado, vamos dizer assim. Quais são os direitos dos outros herdeiros? Trouxe aqui um julgado do STJ que diz o seguinte, julgado de 2022. Vou ler essa parte aqui em amarelo. A jurisprudência do STJ considera possível a fixação de aluguéis pela utilização de bem deixado pela autor da herança, exclusivamente por um dos herdeiros. Ora, se eu tenho um bem e ainda não foi feita a partilha, quer dizer que todos os herdeiros estão em condomínio. Isso é de todos até a partilha. Então, se eu só tenho um herdeiro só que está usufruindo desse bem, cabe, sim, o pagamento de aluguel para os demais herdeiros. Uma jurisprudência aqui do STJ. É isso, pessoal. Nós finalizamos esse bloco por aqui. Estamos tratando dos princípios. Falamos hoje do princípio da Saizine, um dos mais importantes princípios de direito da sucessão. Se não for o mais importante, fique à vontade para você revisar essa aula, anotar no seu Padmeco as coisas que nós tratamos aqui, as observações que você julgar importantes. Vai facilitar a sua revisão. E não saia daí. Vamos estudar todos os outros princípios importantes de direito das sucessões para a compreensão do seu estudo. Não saia daí. Até mais.